Logo Draupadi estava casada com 5 Pandavas, embora ainda não soubesse exatamente como seria, afinal sua vida de casada, seus esposos e ela passavam dias felizes na corte de Drupada. A notícia sobre o reaparecimento dos Pandavas finalmente alcançaram Rastinapura. O próprio Vidura informou Ditarastra como se esse já não o soubesse. O rei fingiu satisfação como não poderia deixar de ser. Duryodha não foi tão dissimulado. Ditarastra agia de uma forma um tanto demagógica naquele momento difícil. Mandou que preparassem artigos de fino vestuário, joias, especiarias para enviar Draupadi, Kunti e seus sobrinhos. Curiosamente, chamou Duryodhana. Ele disse que fosse a Panchala escoltá-los de volta a Rastinapura. E ele disse, pai, semelhante atitude irá provocar por si mesmo um suicídio. Karna que estava presente reagiu ao protesto do amigo. Ditarastra, contudo, repreendeu o rapaz, alegando que os Pandavas não estavam esquecidos. Que sua memória ainda era cultivada pelo povo. Sem contar o apoio das pessoas importantes como Bhishma, Vidura e Drona. Duryodhana ainda tentou sugerir que Drupada poderia ser trazido para o seu lado. E que poderia aliciá-lo contra os Pandavas. Talvez por terem se passado por Brahmanas e forçado Draupadi a se casar com eles. Foi a vez que Karna, mostrando-se categórico, ao descrever o caráter irrepreensível de Drupada, derrubando por terra as conjecturas de seu amigo. Não caí bem a um valoroso chatria, como tu lançar mão de artimanhas próprias de mulheres covardes. As vitórias serão alcançadas com lutas e não por intrigas. O valor é mais expressivo do que a vil astúcia. Disposto a fazer cair de vez as máscaras e assumir publicamente a disputa com os Pandavas, Karna sugeriu por fim que se organizasse o exército e marchasse contra Panchala. Lá capturariam Drupada, seu filho, Kunti, Draupadi e os próprios Pandavas. Teriam todos que se curvar diante da superioridade dos curos. Ditarastra concordou, mas com um porém. Deveria convocar um conselho de guerra, onde os altos escalões debateriam a validade de se travar semelhante disputa. Saber o que pensam Drona, Bhishma e Vidura nos será bastante precioso. Reunindo tal conselho, Ditarastra logo colocou a sugestão de Karna para os demais. Bhishma foi o primeiro a falar. Os Pandavas são muito queridos para mim, como tu o és. E o Dishira já está na idade para acender o trono, e devemos lhe entregar o trono. Tudo aqui, em verdade, pertence aos príncipes Pandavas. Duryodhana já sei que atentou contra a vida dos príncipes, com aquele castelo preparado para se incendiar. Seu comparsa Purotana teve um destino semelhante ao que ele terá se não seguir o caminho correto. Ditarastra vergonhou-se pelo que fora dito pelo seu filho, mas ainda encontrou forças para pedir a Bhishma que fizesse algo em prol de Duryodhana, que sempre sonhou em subir ao trono. Drona apoiou Bhishma integralmente, e Vidura posicionou-se de igual maneira, como previsto. Estava claro que os Pandavas eram invencíveis, ainda mais com Krishna e Balarama a lhes apoiar, e o resultado da guerra como aquela seria trágico contra os Kurus. Os demais estadistas e o conselho de ancião estavam igualmente favoráveis à Bhishma. De fato, os Pandavas ainda contavam com o poder de Panchala, reino que unia eles por força a uma aliança matrimonial, ainda que por natureza um tanto incomum. Como se não bastasse, foi de conselho que as atitudes de Duryodhana, Karni e Shakuni vinham sendo destrutivas, e de um modo geral a toda a rastinápora. Esperto de Tarastra, decidiu-se por lavar as mãos, o que não dizia respeito a seu filho e seus comparsas, e seguiu o conselho de Bhishma, pelo menos o que parecia. De qualquer maneira, ao final da reunião, o rei cego dirigiu-se a Vidura da seguinte maneira. Não tornarei a ser induzido por meu filho ou Shakuni. Os filhos de meu irmão também são meus filhos. Vá a Panchala e traz meus sobrinhos, minha nora Draupadi e minha cunhada Kunti, com todas as honras que eles merecem. Vidura chegou a Panchala, trazendo consigo toda a caravana de servos, muitos presentes como previsto, em uma poderosa escolta. Havia chegado para devolver aos pândavas a rastinápora. No momento em que se reencontraram, eram tantas as lágrimas de felicidade, que as lágrimas de Vidura eram as mesmas que molharam o rosto de Yudhishtira, que também encharcavam a todos e as de todos a eles. Draupadi recebeu o primeiro-ministro com todas as honrarias, mas ao ouvir a sua história, fez restrições às promessas de segurança para os príncipes. A possibilidade de Krishna e Balarama os acompanharem, contudo, fez que os preocupados reis baixassem a guarda. Duryodhana, em dado momento, teria consultado Krishna sobre a situação política delicada, que agora estava em curso. Este, por sua vez, teria sido categórico ao aconselhar aos pândavas que edificassem um reino longe de Rastinápora. Kunti demonstrou hesitação ao voltar a Rastinápora. Temia pela sorte de seus filhos por lá. Vidura teria apaziguado dos medos. Poderia dividir o reino em duas partes, dando fim aos desentendimentos familiares. Assim, os pândavas, Kunti e Draupadi tomaram o caminho em direção a Rastinápora, não sem a escolta de Vidura e do próprio Krishna. Perto da capital, foram recebidos por Zona, Kripa, Vikarna e outros designatários. Dois dos filhos de Litarastra vieram representar seu pai, dando boas-vindas. Kunti, principalmente, teve especial acolhida, já que se acreditava que houvesse morrido num terrível incêndio em Varanavata. O povo todo saiu às ruas para rever os seus queridos pândavas, que antes foram dados como mortos. Era como a alegria personificada houvesse morrido com eles e agora ressuscitava. A multidão gritava palavras de ordem e glória aos favoritos. E o destírio ao primogênito era o principal foco de atenções para todos. Nele eram jogadas pétalas de flores e, para ele, havia muitos cânticos. O rapaz era a imagem de Pando, seu pai. Um exemplo de coragem, retidão e justiça que aquele povo jamais esqueceria. Aquelas pessoas sabiam quando Yudistira ascendesse ao trono, a época de glória de Rastinapura voltaria. Em sinal de respeito, como rezava o costume milenar, os pândavas tocaram em reverências aos pés de Bhishma, Drona, de Tarasta e dos anciãos da corte. Seu profundo respeito recebeu em troca as mais amáveis bênçãos. No palácio Gandhari, sua venda permanente sob os olhos, mal cabia em si da expectativa de estar novamente com Kunti, seus filhos e até Draupadi. Quando finalmente chegaram os abraços eflusivamente a cada um deles, trazia contudo em seu coração a vergonha pelo que o seu filho Duryodhana havia feito. Sabia também que Draupadi seria a causa da morte de seus filhos. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.